Oi gente, boa tarde! Gente, eu tô aqui no Bom Preço de Boa Viagem, tá? E eu vou começar aqui com essa inspiração de mesa posta. Gente, olha que espaço mais lindo pra você fazer um... Você tem uma varanda gourmet, se você tem aí o seu quintal, o seu terraço. Olha que lindo pra você fazer o seu churrasco. Olha gente, eu vou começar com essa saleira aqui. Esse saleiro, ele tá custando R$ 79,90. Aí tem o preço aqui, ó, dos gafos, dos talheres. Tá saindo por R$ 6,99. Olha que prato mais lindo. Aí tem essas taças aqui, ó. Essa taça, ela tá saindo por R$ 7,99. Aí tem essa aqui também. Olha esse lugar americano, como tá lindo. Bem temático, né? Bem churrasco. Ele tá saindo por R$ 7,99. Eu gostei. Gostei muito, tá? Tá muito bom o preço. E ele é tecido, tá gente? Ele é um tecido bem grosso e permeável. Gostei. R$ 7,99. Aí tem esse refrigerador aqui, da Electrolux. Que tá saindo por R$ 3,289. Muito lindo. Olha que coisa linda. Aí tem esse fogão também, ó. O fogão tá saindo por R$ 1,499. Ele tem cinco bocas, tá? Acendimento automático. Essa cadeira aqui, olha que charme. Essa cadeira. Ela tá saindo por duas vezes de R$ 49,90. Ou a vista por R$ 99,90, tá? E eu acho que no cartão daqui, ela tá saindo por oito vezes de R$ 13,10. Gostei. Eu queria saber o preço dessa mesa aqui. Que ela tá muito linda. Gente, que mesa linda. Eu amei. Nossa, olha o churrasco como vai ficar lindo na sua casa. Gostei essa inspiração. Aí aqui também, ó. Tem máquina de lavar, né? Lavadora. Essa daqui, ela tá por R$ 2,99. 12 quilos. Aí tem essa também, ó. R$ 2,99. Que é a mesma. Tem mais aqui. Essa daqui tá por R$ 1,949. É consul. Tem mais aqui também. Lavadora consul. R$ 1,949. Gente, tem muita coisa aqui também. Deixa eu mostrar aqui. Tem esse fogão aqui. Que tá por R$ 889. Muito bonito, né? Aí aqui tem forno. Tem esse forninho elétrico. Que tá saindo por R$ 519,00 a vista. 10 vezes de R$ 52,00 o cartão. Tem esse daqui, ó. Também. Que tá sem preço, tá? Mas é o mesmo. É menorzinho que aquele lá. Mas é da Filco. Aí tem esse forno elétrico também. Que é um modelo mais diferente. Ele tá saindo por R$ 519,00. Tem esse aqui. Aí vamos para os micro-ondas. Esse micro-ondas, ele tá por R$ 539,00. Electrolux. Olha, esse daqui tá bem... Gostei. Nossa, que lindo. Eu não tinha visto ainda. Ele é branco. Porém, ele tem um espelho, tá? Ele é de vidro aqui na porta. Novidade. Gostei muito. Bem espaçoso. Nossa, gostei desse modelo. Porque o grande problema desses elétrons branco é enferrujar, né? Mas aqui, gente, ele é de vidro, tá? Ele é de vidro. É bem diferente. Modelo novo. Da Filco. Tem esse aqui, ó. Por R$ 749,00. R$ 749,00. Da Electrolux. Micro-ondas também. Tem esse da Consul. Que tá saindo por R$ 615,00. Gente, deixa eu mostrar pra vocês. Essa assadeira, ela tá saindo por R$ 74,99. Ela é dois... Não, quatro litros, tá? Vai ao forno, micro-ondas. Vai ao lava-louça. Ela é bem grande, tá, gente? Gostei. A vedação é bem boa. Gostei mesmo. Aí tem taças. Essa taça aqui, ela tá saindo por R$ 9,99. Ela é de acrílico, tá? Mas tá tão linda pra você fazer sua mesa posta. Aí tem essas poncheiras aqui. Que eu não tô vendo o preço. Deixa eu ver. Mas tá bem bonita, né? Pra quem gosta de vermelho, tá bem bonita. Gente, tem mais taças aqui também, ó. Tem todo tipo de taça. Pronto. Essas daqui, ela tá saindo por R$ 9,59. Gente, olha as frigideiras, como elas tão lindas. R$ 59,99, ó. Essa daqui, Tramontina. Tá muito linda, né? Aí tem mais modelo aqui. Olha esse, como tá lindo. Gostei muito desse daqui. Ele tá por R$ 69,99. Aí tem esse modelinho aqui. Que vem com a espátula. Essa marca aqui, ó. Color. Multiflom. Ela tá saindo por R$ 44,99. Tem amarelinha. Aí tem vermelha também. Nossa, tá muito linda, tá? Gente, tem essa roxa aqui, né? Lilás. Que linda. Olha essa como tá linda. Ela tá saindo por R$ 49,99. Deixa eu ver se é Tramontina. Panelux, tá? Ela tá saindo por R$ 49,99. Aí tem mais. Eu queria uma dessa aqui, ó. Mas eu ainda acho pequena pra fazer o Yakisoba. Aqui ela tá saindo por R$ 49,99. Tem mais aqui também, tá? Aí tem esse conjuntinho aqui, ó. São três. Gente, ó. Três frigideiras por R$ 119,99. Alegrete. Nossa, gostei. Elas são vermelhas, tá? Vermelha. Aí tem mais panelas por aqui, ó. Tem essa frigideira que tá saindo por R$ 69,99. Tem panela de pressão também. Essa aqui, ela tá saindo por R$ 59,99. Aí tem essa aqui, ó. Da Tramontina. Que tá saindo por R$ 179,99. Muito linda, né? Não, não. Não é Tramontina, não. É Multiflon, tá? A Tramontina é essa aqui, ó. Só não tô vendo o preço da Tramontina. Não. Tem aqui, ó. A Tramontina tá por R$ 239,00. Essa vermelha aqui. Gente, também tem faca, tá? Tem essa aqui, ó. Faca pra pão. Ela tá por R$ 15,99. Gostei. É tão bom, tão prático, gente. Tem uma serra assim pra cortar o pão. Gosto muito. Aí tem faqueiros aqui, ó. Esse daqui tá por R$ 59,99. Tramontina. 24 peças, tá? Tem aqui também avulso. Tá ali avulso. Tá saindo por R$ 6,99. Tem preto. Tem vermelho. Aí esse daqui de madeira, ele tá saindo por R$ 16,99. Muito bonito, né? Deixa eu ver o que é que tem mais aqui. Aí tem esses raladores aqui que eu gosto muito. Eu tenho um desse. Gente, eu gosto muito do meu ralador. Ele é R$ 23,99. Tem branco, tem vermelho. Tem essas tábuas de carne aqui, ó. Essa daqui tá saindo por R$ 69,99. É bambu, tá? Da Tramontina. Tem peneira também, gente. A peneira tá saindo por R$ 19,99. Aí tem essas colherzinhas aqui, ó. Pra você mexer o refresco. Ela tá saindo por R$ 34,90. Tem esses batedores de carne aqui, bem pesadinho. Por R$ 39,99. Tem espremedor aqui, ó. Espremedor de batata. Que tá saindo por R$ 59,90. R$ 59,99. Gente, tem ele vermelho. Tem preto. Olha o amarelo como tá bonito. Tem muita coisinha aqui. Aí tem concha. Essa concha aqui, ó. Ela tá saindo por R$ 15,99. Gostei. Muito bonita. E bem pesada, tá? Bem pesada. Aí tem colher pra arroz. Que tá saindo por R$ 29,99. Tem muita coisinha aqui, gente. Tem essas colheres também aqui, ó. Colher pra arroz. Que tá saindo por R$ 29,99. Pegador de massa também. O pegador de massa, ele tá por R$ 29,99. Também é Tramontina, tá? Tô chegando aqui nos potinhos, gente. Toda dona de casa tem que ter os potinhos pra guardar as comidas na geladeira, né? Ele tá saindo por R$ 4,99. Esse daqui. Não. Esse daqui é R$ 4,99. Esse modelo aqui também. Maiorzinho também, ó. R$ 4,99. Gente, tá tudo por R$ 4,99, tá? Tem esse modelinho aqui também. Aí tem essa promoção aqui. Com cinco potinhos. Por R$ 25,99. Aqui. Tem mais potes aqui, ó. Essa daqui eu não tô vendo o preço. Aqui. Tem essa daqui. Que são três potes. Tá por R$ 28,50 da Sanremo, tá? Gostei. Tá muito lindo. Aí tem esse modelo aqui, ó. Que tá saindo por R$ 39,99. Aquele com vedação hermética, né? Que são os quatro lados da tampa. Aquela vedação. Aí tem o potinho verde também. Por R$ 4,99. Gente, olha quanta coisinha linda tem aqui. Vou começar por esse porta-talher. Ele tá saindo por R$ 79,99. Muito lindo, tá? Aí o utensílio. Tá saindo por R$ 29,99. Tem o pegador de massa. Tem a colher pra arroz também. Gente, aí tem umas coisinhas aqui, ó. Tem esse aqui. Essa farinheira. Como tá linda. Ela tá saindo por R$ 24,99. Gostei, tá? Farinheira. Aí tem canecas aqui. A caneca. Eu não tô vendo o preço. Mas tá tão linda, gente. É um vermelho bem bonito mesmo. Aí tem forma pra bolo, tá? Essa forma aqui. Ela tá saindo por R$ 59,99. Gostei. Muito boa. Ela é da Multiflon. Aí tem aqui o porta-bolos. Gente, pra quem gosta de fazer a cozinha toda vermelha. Tem muita coisa vermelha aqui, tá? Ela tá saindo por R$ 49,99. Aí tem essas garrafas térmicas. Que tá saindo por R$ 24,99. Gente, eu gostei dessa frigideira aqui da Tramontina. Só não tô vendo o preço. Ela é bem funda, tá? Ótima pra fazer o yakisoba. Aí tem mais frigideiras aqui. Pronto. Tô vendo aqui o preço. A frigideira... Pronto. Essa daqui é a omeleteira. Ela tá saindo por R$ 89,99. Omeleteira. E essa frigideira aqui da Tramontina. Ela tá saindo por R$ 149,99. Aí tem essas aqui também, ó. Essa forma de bolo que eu mostrei ali pra vocês. Gente, deixa eu mostrar pra vocês essa lixeira. Eu gosto tanto. Eu tenho ela em casa. É da Sanremo, tá? Eu acho ela muito linda. Deixa eu vir mais pra trás pra vocês verem. Ela tá saindo por R$ 49,99. 15 litros, tá? Tem ela branca também, ó. Tem ela branca e tem ela preta. Nossa, é muito linda essa lixeira. Eu tenho uma. Aí tem mais lixeirinhas por aqui também, ó. Essa daqui de 6 litros. Ela tá por R$ 59,99. Ela é branquinha. E tem azul também, tá, gente? Aí aqui tem essas cestas. Nossa, eu acho essa cesta muito linda. Da Sanremo. Ela tá saindo por R$ 49,99. Gostei, gente. Pra você tirar a roupa da máquina, ó. Nossa, gostei muito. Muito boa. Aí tem mais cestinhas organizadoras por aqui. Essa daqui, ela tá saindo por R$ 19,99. Gente, é tão bom pra você colocar... Eu gosto de colocar aqui produto de limpeza, tá? Sabão em pó. Detergente. Detergente. Quando você vai levar as coisas pra lavar o banheiro, por exemplo. Eu gosto de botar tudo numa cestinha e levar. Já pra levar tudo de uma vez. Aí tem mais cestinhas aqui, ó. Essa tá por R$ 14,99. Tem essa azul que tá super bonita. Eu gostei. Tá linda. Eu não tinha visto essa cor ainda. Aí tem mais cestinhas aqui, ó. Essa daqui, ela tá saindo por R$ 39,99. Essa vermelha por R$ 19,99. Gostei. Muito linda. Pra colocar pegador. Gente, tá linda. Eu gostei muito. Tô precisando. Olha essa promoção aqui, olha. Leve três e pague quatro. R$ 39,90. Quatro cestinhas. Gostei. Gostei do preço. Aí tem mais cor ali, ó. Tem cinza. Tem essa corzinha puxando pra um... Um goiabinha. Tem mais lixeiras aqui também. Olha, gente. É organizador pra pia. Gostei. Isso aqui pra você colocar a esponja. Aquela escovinha de pia. Gostei muito. Pra você pendurar, ó. Ela é dupla. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Olha, gente. Gostei. Gostei. Ela tá saindo por R$ 24,99, tá? Muito bom essas coisinhas pra você organizar sua lavanderia. Aí tem mais lixeirinhas por aqui. Gente, tem até tampa... É... Assento, né? Pra... Pra vaso sanitário. Esse daqui tá por R$ 63,99. Mesmo preço também. Tem ele nessa cor. E tem ele nessa cor também. Gente, deixa eu mostrar pra vocês essa linha aqui vermelha. Achei linda. Esse copo aqui, ele tá saindo por R$ 7,99. É acrílico, tá, gente? Aí tem a taça. Deixa eu mostrar pra vocês o preço daquela suqueira. Que tá lá na frente. Ela tá saindo por R$ 39,99. Tudo vermelho aqui. Gostei. Aí tem a taça pra sobremesa. Que tá saindo por R$ 9,99. Nossa, pra você fazer uma mesa posta do Natal ou Dia dos Namorados. Gente, engraçado. Agora tem muito, né? Mas quando chega no Natal ou no Dia dos Namorados, isso aqui voa. Eu sofri pra montar a minha mesa do Dia dos Namorados. Porque tudo que era vermelho tinha acabado. Aí tem mais aqui, ó. Tem mantegueiro também. É, tá por R$ 29,99. Tem o branquinho e tem o vermelho, tá? Tem esses potes aqui que eu acho lindo. Olha esse como tá lindo. Tá por R$ 32,99. Aí esse daqui que é mais fininho, tá por R$ 29,99. Tem esse aqui que é mais baixinho. Que tá por R$ 19,99. Tem mais potinhos aqui também, ó. Tem essas tigelinhas que tá saindo por R$ 12,99. Olha que lindas essas taças, gente. Ela tá por R$ 7,99. Gostei. Aí tem mais copinhos aqui. Aqui já é a linha cinza, né? Tá por R$ 7,99. Aí tem aqui, ó. A suqueira. Que tá saindo por R$ 39,99. Tem esses pratos aqui, ó. Esse prato ele tá saindo por R$ 19,99. Esse menorzinho aqui por R$ 8,99. Tem suqueira. Mais suqueiras aqui da Sanremo. Essa daqui tá saindo por R$ 15,99. Gostei. Gente, deixa eu gravar mais uma inspiração aqui de mesa posta. Que lindo, tá? Gostei. Olha aqui o prato que eu mostrei pra vocês. Ele é de vidro. Olha que composição maravilhosa. Tá muito linda essa mesa. Tá bem romântica, né? Aí tem as taças também. Gente, aí tem talher aqui que eu já mostrei pra vocês. Esses talher da Tramontina. Olha que outra... Que mesa linda, gente. Não tenho o que dizer. Nossa, eu fico... Eu fico emocionada em ver uma mesa dessa, gente. Eu amo mesa posta. Eu amo porcelana. Que vocês não têm noção. Olha que coisa mais linda. Gostei, tá? Muito bom. Aí tem panelas aqui, ó. Gente, olha esse conjunto de panela. Ele tá por R$ 299,00, ó. Gostei, gostei muito. Vem essas panelas aqui, tá? São essas aqui. Agora, esse aqui... Não faz parte do conjunto, não. Então, é a leiteira. São essas frigideiras e essas duas caçarolas aqui, ó. Gente, eu esqueci de dizer pra vocês que é o aniversário do Bom Preço, tá? Então, tem muita promoção aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês esses pratos. Eu achei lindo, tá? Ele tá saindo por R$ 16,99. Agora, ele é de vidro, tá, gente? Não é porcelana, não. Mas, olha que composição linda. O preto, ele combina com qualquer cor, né? Ele tá saindo por R$ 16,99. Esse verde aqui tá por R$ 14,99. Todos esses aqui são de vidro, tá, gente? Tem branco também. Aí, tem esses pratos aqui que tá saindo por R$ 24,99. Prato raso é porcelana, tá, gente? Gente, eu acredito que seja Oxford. Deixa eu ver. Não, não. É uma nova marca. O Corona. Não tinha visto essa marca ainda. É porcelana, tá? Tá por R$ 24,99. Aí, tem toda a linha. Tem o prato fundo. Só não tô vendo aqui o prato pra sobremesa. Só tô vendo o prato raso e o prato fundo. Mas, tem esses aqui também, ó. Muito lindo, tá, gente? Olha aqueles aqui. Aí, tem essas tigelinhas aqui que eu não tô vendo o preço. Tem mais pratos aqui também. Deixa eu mostrar esses aqui que eu amei, tá? Olha que lindo. Gente, eu gosto muito de porcelana branca. Eu acho que toda porcelana branca, ela tem o seu charme. Eu gosto muito de porcelana branca. Mas, agora, eu tenho que investir em porcelana colorida. Porque eu vou fazer mais mesa posta. Então, não posso ficar só no branco, né? Gostei muito. Tem essas xícaras aqui, ó. Tem aqui, ó, gente. O aparelho de jantar completo. Ele tá saindo por R$ 59,99. R$ 16,00, tá? Aí, tem mais aqui. Mais travessas aqui. Essa travessa, ela tá saindo por R$ 49,99. Aí, tem aqui também redonda, tá? Tem ela aqui, ó, oval. Que tá saindo também por R$ 49,99. É o mesmo preço, tá, gente? Aí, essa daqui, ela é com tampa. Ela tá saindo por R$ 74,99. Gente, com esse vídeo, eu vou me despedindo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Curte, se inscreve, dá aquele joinha. Compartilha, gente. Que vai ajudar muito o canal, tá? Então, é com esses vídeos aqui no Bom Preço de Boa Viagem que eu vou me despedindo.